Meus amados, bom dia para você, estamos aqui 19 de julho trazendo minutos com Deus para o seu coração Nesta manhã eu quero relatar um pouco da história de um jovem que fez uma pergunta para Jesus de alguém que era rico, ele pergunta aqui em Mateus 19, 16 Eis que se aproximou dele o jovem e disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, o Senhor diz, bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Esta é outra tradução bíblica em Mateus 19, versículo 16 Deus responde para ele, Deus, somente Deus é bom Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos O rapaz responde para ele, quais são? Jesus disse, não mate, não dutele, não furte, não dê falso testemunho Ama teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a si mesmo Olha, ele diz, olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice Jesus disse o seguinte, disse o jovem, tudo isso eu tenho feito, o que é que me falta? Jesus responde para ele, quer ser perfeito? A ideia que você tem é que você, para dar a vida eterna, você tem que ser perfeito E quem é perfeito é Cristo, e fez a obra redentora, é Cristo Jesus disse o seguinte, olha, quer ser perfeito então, quer realmente herdar a vida eterna? Ele disse o seguinte Vai e vende tudo o que tem Para os pobres, e terá um tesouro no céu E vem e segue-me Com essas palavras, o jovem ficou triste E retirou, porque possuía Muitos bens Eis uma resposta de Jesus Jesus pega, começa a conversar E faz um diálogo a partir do momento que ele estava E realmente aquele jovem Ele não guardava os mandamentos Seu coração estava Pegado em bens materiais Nas coisas deste mundo E Jesus aqui diz para ele, olha, se você quer A verdade é a vida eterna Você precisa ser perfeito E quem é perfeito É Deus Quem é perfeito Quem fez a obra perfeita Foi Cristo Para nos salvar Ele pagou preço pelos nossos pecados Ele nos resgatou da cruz Ele quando derramou o seu sangue Vem na cruz do pavado Eu gosto mesmo de quando João, capítulo 1, versículo 29 Quando João Batista declara Encontrar com Jesus, ele diz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Quando ele derramou o sangue Na cruz do pavado Como expiação pelos nossos pecados Diante de Deus Ele morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou É um sinal Que Deus recebeu aquele sacrifício Com o aroma E o cheiro suave E assim nós podemos crer Na salvação em Cristo Jesus Na sua morte E mediante a sua ressurreição Para a justificação Dos nossos pecados Eis, meu amado Busque o Senhor O mais rápido que puder Arrependa dos seus pecados Converta o Senhor Jesus E permaneça Na presença de Deus Eis, meu amado Que Deus abençoe a sua vida Ricamente Eu quero orar por você Pai, me diga em nome de Jesus Quero colocar as pessoas Que estão vendo este vídeo Agora, meu Deus Abençoe esses corações, Pai Veja essas vidas, Pai Que cada coração Venha colocar A sua vida Os seus interesses A sua confiança Nas coisas deste mundo Mas possa colocar Em Cristo Jesus Eu abençoe cada uma dessas vidas Eu oro E confio Na vontade do Senhor Os abençoe Em nome de Jesus Amém É isso, meus amados Deus abençoe Ricamente Se você gostar deste vídeo Compartilhe com seus amigos Dê o seu like Comente Faça o seu pedido de oração Se você não é inscrito Inscreva-se Deus abençoe Tchau